Fala pessoal aqui é o Diego eu vou fazer um unboxing para vocês do meu novo kit de vitorinhos na Darkfresh certo comprei na Pichal vamos abrir aqui a praça, abri aqui do outro lado né E aí vem assim ó eu comprei dois kits de três fones em outras caixas e vem a controladora certo ó aqui é a controladora, vamos primeiro abrir a controladora para você que acompanha né tem aqui o manual né, vamos ligar na controladora, vamos deixar aqui ó, o kit de fan aqui, aí aqui no saco ó aí não recontrole não ó, ele só vem os cabos ó, o cabo para poder ligar o RGB, entendeu? E esse cabo aqui é o PWM ó, e aqui tá a controladora, entendeu? Aí aqui é um velcro para poder colar no gabinete, certo? vou deixar isso aqui de lado, aí vou deixar aqui o outro aqui e vou abrir só um para vocês verem ó a quantidade de fios que vem ó, aqui é um kit de parafuso 1, 2, 3 ó, o parafuso aí vamos tirar ela daqui ó é muito fino né gente aí tá aqui ó ela já tem LED aqui e aqui no meio ó aí aqui ó vem dois dá para poder ligar uma na outra aqui é o PWM para poder colocar na controladora e aqui dá para ligar a outra e aqui é o RGB e aqui é o fêmea entendeu aí agora eu vou eu vou pegar e fazer a instalação aqui rapidinho e depois eu mostro para vocês como é que ficou a gente eu liguei um 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 ligado no outro em série né e agora funcionou tudo certinho synchronizou certinho a questão é que isso daqui que eu adquiri junto ele não é uma controladora ele é um hub aí ele tá dando conflito com a própria controladora interna aí quando quando reinicia o botão no computador ele já não detecta tem que ficar todo tempo apertando o botão de reset ó e eu tenho que aqui atrás não deixa eu tentar focar aqui ó ó tanto é que aqui atrás avisa entendeu mas é isso eu vou falar com a pichal para poder devolver porque ficar com esse negócio aqui parado eu não vou ficar então tem para fazer e todo tempo apertando o botão de reset também não rola e a gente tá aqui instalado ó e as três fãs aqui ó ó e aí a outra aqui atrás e aí aqui tá um programa que eu vou colocar o outro utilizo para controlar o RGB ó por exemplo ó aqui tá no modo label né vou desligar ó já desliguei ó aí vou voltar para o label ó aí volta ó e o qual carro em outra cor ó e no modo que vai trocar as cores em modo círculo né e colocar esse flash ó aí fica piscando ó e colocar esse modo esse outro modo aqui fica pulsando ó aqui fica pulsando ó ó e aí nesse pulsando eu posso escolher a cor ó ó ó entendeu aí aqui o estático ó tá branco roxo azul claro verde verde claro é vermelho tava vermelho roxo ó ó entendeu E aí é isso pessoal tem que vermelho roxo